É tão triste o meu olhar Não dá pra disfarçar É triste o meu viver Tão longe de você Vem me procurar E pra onde quer que eu vá Você comigo está Não sei o que fazer Não quero mais sofrer Preciso te encontrar E dizer Pra você Entrego minha vida em suas mãos Converso que estou louco de paixão Que o mundo é tão vazio sem você Pra você E um beijo de amor no coração Pra nunca esquecer essa paixão Agora decentei também entender É demais a nossa relação Que faz tanto bem ao coração Longe de você Não sou feliz Você é o amor Que eu sempre quis Agora decentei também Agora decentei também Agora decentei também Não sei o que fazer, não quero mais sofrer Preciso te encontrar Pra você, me trago minha vida em suas mãos Confesso que estou louco de paixão Meu mundo é tão vazio sem você Pra você, me vejo de amor no coração Pra nunca esquecer essa paixão Agora decida me entender É demais a nossa relação Que faz tanto bem ao coração Longe de você, não sou feliz Você é o amor que eu sempre quis É demais a nossa relação Que faz tanto bem ao coração Longe de você, não sou feliz Você é o amor que eu sempre quis Lá, 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 lá Essa é a mensagem de amor do Grupo Projeto pra você Barangé!